Acesse nosso site e fique por dentro de tudo sobre o mundo do esporte. www.esportedeprimeira.com.br Amigos, um grande abraço, mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal do Esporte de Primeira. Não esqueça de seguir nossas redes sociais no YouTube, no Facebook e também no nosso Instagram, Esporte de Primeira, no Twitter, arrobaepdeprimeira. Não esqueça que nós contamos também com o apoio do Grupo Vipicar, venha para a Nissan Vipicar, marginal da BR-101 na Vila Esperança. Você vai encontrar a Nissan Frontier SMT 2020 de R$ 145,900 por R$ 119,990. Vale a pena dar uma visitada e conhecer a linha Nissan na Vipicar Nissan em Tubarão. Pirgon Confecções, o seu bom gosto merece mais em todo o sul de Santa Catarina, litoral norte do Rio Grande do Sul, meio oeste e oeste de Santa Catarina. Você encontra as roupas produzidas pela Pirgon. Então não perde tempo, adquira a sua peça. Também para a do César, a sua distribuidora de água mineral gravatal, mais de 25 anos aqui em Tubarão e região, atendendo você na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, aonde você estiver. Ainda a água tem suco de laranja, tem aquela cerveja que você gosta também de tomar no fim de semana, mas não esqueça, beba com moderação e se for beber, não dirija. 3626-3534 é o telefone e também contamos com o apoio especial de Nostra Pizza, no delivery, anota aí, 352-2066-9990-9714. Tudo zap, viu? Tudo zap para você fazer o seu pedido. Siga também as redes sociais da Nostra Pizza, Nostra Underline Pizza Underline Tubarão e baixe o app Nostra Pizza Delivery e faça o seu pedido. Em tempos de quarentena, uma excelente pedida. É aquela mesma que estava no Photoshop e agora se instalou na rua Rui Barbosa. Seguido com o nosso bate-papo, a nossa interação, a nossa conversa é com o Ricardo Kinderman Sobril. Ele destaca alguns pontos interessantes da volta ou não do futebol e também do campeonato catarinense. Valeu, Ricardão. Um abraço pela sua participação aqui no nosso canal do Esporte Primeiro. Daí, Eduardo Ventura, meu chegado. Beleza? Tudo bom? Eduardo Ventura, estamos aí agora na expectativa da retomada do futebol. Não só brasileiro, como o futebol mundial, né? Não só o futebol, eu acredito que vai mudar, né? Todos nós vamos mudar. Esse período trouxe para nós muitas reflexões, principalmente sobre o cuidado com a nossa vida e com a vida do próximo. É preciso que tenhamos a certeza da nossa segurança para a retomada do futebol. A prática do esporte, seja ela profissional ou não, precisa transmitir a imagem da saúde e do bem-estar. Os responsáveis pelo nosso futebol precisam manter essa máxima para que nós voltamos, possamos voltar a atuar com tranquilidade. Eu acredito que o futebol voltará descapitalizado, muito provavelmente com uma nova realidade econômica. Nós temos que aprender com isso. E ingressos devem ficar mais baratos, mais acessíveis. Contratos serão renegociados. Os valores, muitas vezes fora da realidade, serão revistos. A CBF, que tem mais de 700 milhões em caixas, deve capitalizar o esporte que comanda para a sua retomada. Em breve, esperamos que o futebol no mundo, no Brasil, e o mundo também, de maneira geral, volte à normalidade. Porém, mais solidários, mais unidos, menos briguentes e mais conscientes de que somos diferentes. Que moramos todos num pequeno e frágil ponto azul, que é a nossa única casa. E vocês? E você, Eduardo? Vocês? O que sugerem para a retomada do futebol brasileiro quando essa crise terminar? Quando vai voltar o futebol? Ninguém sabe, né? Esperamos que seja breve, porque todos nós estamos com saudade do futebol. Mas que volte e que tenhamos todos aí segurança nessa retomada. Um abraço. Muito bem, está aí o pensamento do Ricardo. Acho válido, acho interessante. E vamos seguir em frente, aguardar os próximos atos aqui em Santa Catarina e também no nosso país. Não esquece, www.esporteprimeira.com.br vai estar lá também esse material para você de forma exclusiva. Até a próxima e seguimos aqui no Esporte Primeira.